E agora vamos falar de folia de reis e de catiras. As apresentações aconteceram em Aparecida de Goiânia, numa mistura de tradição e religiosidade. Foliões e catireiros fizeram o primeiro encontro neste domingo. Veio gente de várias regiões do estado. Veja agora na reportagem de João Vítor. Ah, Goiás! Terra das tradições do campo, da música sertaneja e da viola caipira. Na catira, dança típica do centro-oeste brasileiro, o som vem da palma da mão e do solado da bota. O primeiro encontro de foliões de reis e catira de Aparecida de Goiânia aconteceu neste domingo na Praça da Matriz, no centro da cidade. Um momento que mistura tradição e religiosidade. Os foliões são de Aparecida e de cidades do interior de Goiás. Quem participa vem com o coração carregado de emoção. Para mim, é a melhor coisa, porque Deus de criança, né? A gente cresceu ouvindo a folia. Hoje, eu sou gerente dessa folia. Nossa, para mim é muito importante. A intenção da Prefeitura de Aparecida é fazer um resgate histórico e cultural aqui de Goiás. Hoje, 30 grupos de folia vão se apresentar aqui na Praça Matriz de Aparecida. A intenção nossa é promover um resgate da cultura popular, né? Nós estamos fazendo o primeiro encontro de folia diante do mapeamento cultural que a gente fez. E percebeu que em Aparecida tem 18 grupos de folia de reis e 7 grupos de catira. Então, nós trouxemos eles para esse encontro e convidamos grupos de fora. Dá um total de tinta grupos hoje aqui. A folia de reis começou em Portugal e conquistou o sertão do Brasil. É uma forma de lembrar a visita dos três reis magos ao menino Jesus. Uma festa que mistura cores, música raiz e fé. É lindo, isso é uma tradição que não pode acabar. Tem que continuar, que é muito bonito. A folia de reis magos ao menino Jesus.